E na Band News FM, aí vem Denilson, Denilson Neles, oferecimento Iveco, você não vê, mas a cada curva nós estamos com você, a gente não para, Iveco e Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É solzinho, de novo eu vou explicar pra quem não tá vendo, Eneg, porque o Denilson chegou aqui com uma blusa degradê, laranja, em homenagem ao São Paulo. Pra mim, o que ele vestiu hoje foi em homenagem ao São Paulo, não quero saber, se ele viesse de preto e branco, eu ia dizer que era em homenagem ao São Paulo, pouco importa, tudo ia ser em homenagem ao São Paulo. Denilson Neles com o Denilson Show, Denilson, valeu, o primeiro tempo sensacional, ganharia de qualquer time do mundo. Tá feliz, foi incrível, é lógico, é tão raro, né, é tão raro, a marcação tava sensacional, eu adorei aquele jogo. Se pegar, boa tarde, ouvinte banidos FM, Debrinha, minha parceira, Oineg, se pegar a fala do Oineg ontem, tava com esse entusiasmo todo. Mudou, né? Lembrava, mudou, né? Mas assim, eu concordo com ele muito, não só a questão do resultado do jogo de ontem, do clássico de ontem, tem ali uma, tira um peso dessa reestreia do Rogério Ceni e também dos jogadores. O São Paulo tava aí seis jogos sem vencer, só empatando, só empatando, foram 13, até esse momento, 13 empates no campeonato por parte do São Paulo. Então o São Paulo precisava dar uma resposta e a resposta veio da melhor maneira, que é contra um gigante, que é o Corinthians, que tava vivendo um momento conturbado e é engraçado, como é engraçado o futebol, né? Uma semana o Silvinho conseguiu acertar o time, hoje já tão falando em demitir o Silvinho, o Gaviões já tá pedindo a saída dele e tal, isso é o peso de um clássico, independe na classificação. E eu falei isso ontem, falei durante a transmissão à noite na Band News FM, sobre quem depende, um jogo como esse, dessa grandeza, não importa se você tá na zona de rebaixamento, próximo da zona de rebaixamento, zona de libertadores, primeiro colocando, isso não importa. O torcedor quer ver um time, pelo menos, jogando com vontade. Aí eu acho que pegou por parte do Corinthians. Tecnicamente o São Paulo foi melhor, na vontade o São Paulo foi melhor, eu não sei qual foi a ideia do Silvinho, porque ele escalou praticamente o mesmo time que vem escalando nas últimas rodadas e que tem jogado bem. Mas eu achei o Corinthians ontem, além dessa questão da vontade, ouvinte do Band News, Débora e Oineg, eu achei um time muito recuado. E o Corinthians, com essas características que tem hoje no elenco, e principalmente do meio de campo pra frente, não dá pra ser um time recuado. Legal você colocar o time, de repente, pensando em um contra-ataque, mas avança um pouquinho, tenta fazer no início do jogo uma marcação pressão, tenta ter pelo menos um pouco mais da bola, pela qualidade que o Corinthians tem. O Corinthians não conseguiu ter a bola ontem, no primeiro tempo, principalmente. Pra não ser injusto com o Corinthians, daqui a pouco eu vou falar de São Paulo, pra não ser injusto com o Corinthians, depois do gol de São Paulo, o Corinthians, quando o Renato Augusto começou a se encontrar no jogo, o Corinthians equilibrou um pouco na posse de bola, mas sem criar perigo nenhum pro Volpi. Já o São Paulo entrou em campo, ouvintes Band News FM, em especial ao torcedor São Paulino, jogando um clássico. Eles sabiam que eles estavam jogando um clássico. O Corinthians parecia que estava jogando mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Eu não vou falar amistoso, porque aí é até uma foto de respeito com a grandeza, enfim, com a história desse jogo e desse clássico. Então, assim, o diferencial pra mim foi ver um São Paulo jogando ligado desde o apito inicial do Voadem, porque já teve um gol anulado, logo em seguida teve o gol do Caleri, que no finalzinho saiu machucado, mas, assim, 23 mil torcedores no Morumbi. Segundo tempo, parece que os torcedores acordaram, né? De repente, por causa do horário do jogo, não dava pra chegar a tempo do primeiro tempo. E no segundo tempo foi uma festa, foi um incentivo. E pra encerrar, muito, Débora, Oineg e ouvintes, isso é muito reflexo do que o jogador faz em campo. Onde o torcedor São Paulino ficou cantando do início ao fim do jogo, porque os jogadores do São Paulo estavam entregando demais. E pra encerrar, pra eu não ser coerente nos meus comentários, já há algum tempo eu venho criticando o desempenho do Lisieiro, vinha criticando o desempenho do Igor Gomes, hoje tem que elogiar. O Igor Gomes fez um grande primeiro tempo, óbvio que depois dos 15, 20 do segundo, ele sentiu um pouquinho justamente essa intensidade do jogo. E o Lisieiro, onde fez um dos melhores jogos dele com a camisa do São Paulo, mesmo com o cartão amarelo, ele conseguiu fazer ali, fez um primeiro tempo muito equilibrado, como todo o São Paulo fez. De repente o Oreguela faltou um pouquinho mais no campo ofensivo, mas defensivamente não se complicou. E no segundo tempo o Lisieiro, mesmo com o cartão amarelo, conseguiu manter a qualidade técnica do jogo nesse meio de campo. Então o São Paulo ontem discordando do Silvinho, e o Silvinho falou que só os primeiros 10, 12 minutos do jogo, que o Corinthians não estava entrando, não estava se encontrando. Não, o Corinthians nos 90 minutos do jogo, não conseguiu em nenhum momento equilibrar o jogo tecnicamente, e muito menos na vontade que o São Paulo mostrou ontem. Então respira no Campeonato Brasileiro, décimo segundo colocado, 34 pontos. Ficou seis pontos ali do Juventude, que está na zona de rebaixamento, o primeiro da zona de rebaixamento. E os próximos jogos do São Paulo, Bragantino e Internacional. Então com certeza o São Paulo vai com mais confiança e mais tranquilo, depois de ter aí, vai ter aí uma semana cheia para trabalhar, que no meio da semana o São Paulo não joga. Dito isso, fui bem. Foi bem, como sempre aliás. Já pensou em ser narrador, Daniel? O Dani, meu parceiro, falou, o Dani está me elogiando. Já pensou em ser narrador? Não, não levo jeito. É o que fôlego você tem. É um elogio? É um elogio. Falou, 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 falou. Volta amanhã. Obrigado, gente. Beijos. Manhã não estamos aí. Volta amanhã, né? Manhã tem... Manhã acho que tem Copa do Brasil. Vou dar uma revisada na escala. Manhã acho que tem Atlético Panamense e Flamengo. Denilson neles com Denilson Show. Valeu, Enec. Beijo, meu. Vejo amanhã. Valeu. Ouvintes, valeu. Beijos, até amanhã. Um abraço, Débora. Tchau.